Bom dia! Vamos começar o vlog com essa cara linda e maravilhosa, cheia de espinhas, mas é isso. A pequena tá ali, vou trocar ela agora, né? Mas só pra avisar que a gente vai começar, a gente acordou mais ou menos agora, umas 9 horas, e eu vou tirar a fralda dela pra poder dar banho. Volta já! Bom, já banhei ela, aí a gente deu uma pausazinha pra ela mamar. Estou aqui esperando ela terminar pra poder tomar banho e separar a roupinha dela e me arrumar pra gente poder sair. Que a gente vai sair meio-dia e 20 por aí, porque ela é por ordem de chegada e começa a atender uma hora. Então é isso, então não desgraça daí que a gente volta já. E a pequena segue aqui mamando. Ó meu Deus do céu, os cabelinhos, ó os cabelinhos, meu Deus do céu, os cabelinhos lindos, mãe. Se alegra, né, pra querer sair. Ó o pé, pé. Meu Deus do céu, deixa eu descer mal. Ó o jeito. Muito. Ó o que tinha que ser ruim, se eu pegaria o pé. Ó o que tinha que ser ruim, se eu pegaria o pé. E aqui a gente vai seguindo, tentando se arrumar. Consegui tirar, limpar o rosto e passar uma base, só que ela não deixou terminar. E aqui já já eu termino. Aí eu volto pra vocês mais digna. Tchau. 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 Nós saímos de lá da pediatra e aí fomos comprar um pãozinho e fui comer lá na casa da minha sogra. Acabou que o meu salado estava com 5% e não deu mais pra gravar. E aí eu coloquei pra carregar e tô pegando agora pra gravar pra vocês. Aí a pequena está aqui mamando, caindo de sono, mas não se rende. E aí eu vou já colocar ela no bêbado, ela dá uma paradinha aqui e eu converso mais com vocês. Quando a gente voltou da minha sogra, eu fui passear com a pequena, né? Tomar um bainzinho de sol, a gente desceu aqui no condomínio e foi passear. Não deu pra gravar porque o meu salado estava com 5%, então infelizmente não deu pra gravar. Aí amanhã a gente vai tomar vacina, né? Ela vai tomar vacina. A gente já tá me preparando psicologicamente pra isso, viu? A gente vai dar duas no posto e duas em casa. Que no caso, as que vão ser em casa, né? Eles vão vir aplicar domicílio. Uma é vacina, é intramuscular e a outra é gotinha. Mas eu já tô sério com o coração apertado. Essa pessoinha aqui não dorme não, mamãe. Esse chuvaco, esse chuvaco zeloso de mamãe, sei lá. É, tá aqui a gorda. Quem é a gordinha? Quem é a gordinha? Quem é a gordinha que não quer saber de dormir? Mama, 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 cochila nos tetê. Mas na hora que vai se levantar, menino, parece que ele é um beliscão e se acorda. E aí, empurrando aqui, ó. Sim, gente. De cinta, né? Porque a pessoa não é obrigada a ficar com o bucho balançando por aí. E esse short era o único short que cabe em mim na gravidez. E ele, ó, é guerreiro. E a pessoa ainda usa, né? Quem foi pra pediatra hoje? Quem foi pra pediatra? Mama, passa já uma foto, pastitinhas, contando quantos pesos você ganhou, quanto você cresceu. Né, meu amor? E essa buceça mais linda, mamãe. Você já entrega pastitinhas que você engordou um bocadinho, né? Ó o buço. Ó o bução. É o bução. É. Gente, sobre o umbiguinho da pequena, algumas pessoas perceberam que ele tinha ficado um pouquinho saltado pra fora, né? Mas ele já tá bem mais baixinho, tá? A pediatra disse que não precisava me preocupar, que ela vai usar a cropped tranquilamente. É... Ela ficou com granuloma, né? Eu até comentei da outra vez que a gente foi pra pediatra. E esse granuloma, ele caiu. Tá? Eu vou fazer um post. Eu tava pensando se eu fazia ou não, mas eu vou fazer o Instagram falando sobre isso. Eu vou compartilhar porque se algumas pessoas estiverem passando por isso e tal, não é caso de se preocupar. Porque cai, fica tranquilo, o umbiguinho volta a ficar normal, tá? Por isso que eu vou compartilhar com vocês. Aí, depois que caiu o granuloma, o umbiguinho ainda ficou alto. Mas ele já tá baixando normalmente, sem precisar fazer nada. E hoje, na consulta, eu perguntei novamente pra pediatra. Ela disse que eu não me preocupasse, que vai ficar normalzinho. Eita, bicho gostoso, meu Deus! Eita, bicho gostoso! Eita, bicho gostoso! Então, já já, eu mostro pra vocês o umbiguinho dela. Já tá bem mais baixinho do que quando vocês viram. Eu fiquei um pouquinho assim de mostrar e tal, porque... Sei lá, bicho era minha, né? E é isso, nós estamos aqui. Já já, titia Laís, vem matar a saudade da pequena, né? Vem aqui. E a gente vai ficar esperando ela. E amanhã a pequena vai tomar a vacina, gente. Eu já estou com o coração na mão. De verdade. Eu sou mole pra tomar vacina. Eu me tremo todinha quando eu vou tomar vacina. Imagina ela. Filma! Olha quem tá aqui, Débora! Amiga, eu não ia vir aqui. Mentira, ela já tinha meu telefone. Eu preciso botar no GPS. Eu não tenho condição de chegar no local. Ah, é? Eu vou tirar da tomada agora esse seu celular, viu? Oi, titia. Oi, titia. Tava com saudade, mamã. Sei lá, o suvaco. Suvaquito. Olha, se arropiando. Oi, titia babona. Oi, titia babona. Sou mesmo. Oi, titia babona.